Cadê a Monalisa? Uma dica aí pra quem vier no Museu do Louvre Alô galera do nosso canal, aqui é o Diago Brau. Sejam bem-vindos. Para quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like se você gostar do vídeo. Hoje o nosso passeio vai ser no Museu do Louvre, em Paris, na França. Primeiramente, deixamos nosso carro estacionado mais ou menos 500 metros do museu. Mais perto que isso é bem difícil. Achamos aqui uma gravação da série da Netflix. Emily em Paris. Quase fui lá para gritar, vai Corinthians. Mas achei melhor não. Aqui tem que ser civilizado. Estamos agora na parte de fora da entrada principal, onde tem essa famosa pirâmide, que aparece em vários filmes, e principalmente no desenho francês da Leribag. Aqui tem muita gente tirando foto, tipo essa mulher aí. Aqui encontramos quatro filas. Cada uma, corresponde a um horário de reserva do bilhete que foi comprado online. Então uma dica. Antes de entrar na fila, se informe primeiro, para pegar a fila correta. Não fazer igual a gente, que ficou maior tempão, para depois chegar lá, e descobrir que estávamos na fila errada. Catástrofe. Estava ventando muito, mas não estava muito frio. Mas reparem na Dona Elke. Aonde ela vai com essa roupa do Polo Norte? Só por Deus. Estamos agora, aqui na parte interna do saguão, e da entrada principal. Aqui é a parte inferior embaixo da pirâmide. Também já temos aqui o vestiário, onde existem armários que você pode guardar os seus pertences. Tem armários pequenos e grandes com cadeados, muito bom para guardar jaquetas, bolsas e muito mais. Isso facilita bem o passeio. Esse museu é o maior museu de arte do mundo, e um monumento histórico de Paris na França. Ele foi fundado em 10 de agosto de 1793. Os ingressos variam de preço. Como o de costume, nós compramos o mais barato, que é um passeio sem guia. Que mané guia. Nosso ingresso custou aproximadamente R$ 89,00, por pessoa. Menor de 18 anos não paga. Música 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 Essa parte foi uma das que eu achei mais impressionantes e belas do museu. Ela chama a Galeria Apolo, e tem um teto de 15 metros de altura e mais de 60 metros de comprimento. Ela exibe mais de 100 obras de artes, entre elas, esculturas e pinturas feitas nas paredes. Que lugar lindo! Música 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 Cadê a bendita Mona Lisa? Vamos nesse corredor, falaram que estamos próximos da sala onde está o quadro dela. Que dizem que é a obra de arte mais procurada e desejada pelos visitantes. O quadro da Mona Lisa é a obra de arte mais famosa do mundo, que foi pintada por Leonardo da Vinci, há 518 anos atrás. Música Estamos na sala onde está a Mona Lisa. E ela está lotada. Tem muitos quadros muito bonitos aqui. Olha o tamanho dessa fila. Isso só para tirar uma foto com ela. Vocês acham que eu iria pegar uma fila dessa, só por causa de uma foto ao lado de um quadro? Sim. Eu também peguei essa fila. KKK Música Música Vamos lá. Música 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 Primeira chamada de atenção em inglês da minha vida. Música É isso aí galera. Chegamos ao fim do vídeo. Se gostou deixe seu like, e nos vemos no próximo vídeo. Música Música E para finalizar. Fiquem com eles aqui tentando fazer uma foto, como se estivesse segurando a pirâmide. Um abraço do Brau. Fui. Música 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 Música